...e faz a reportagem, é uma moça bonita, hein? Morreu e foi encontrada carbonizada na cama dela. Vamos ver a reportagem da Sandra? Põe na tela o Claudinho Gigante. O corpo da mulher foi encontrado sobre a cama, de bruxos e carbonizado. Segundo a polícia, ela é Bruna Angleri, de 40 anos, dentista, e morava sozinha num condomínio em Araras, interior de São Paulo. Os bombeiros foram chamados para conter o fogo na casa dela, mas quando chegaram, encontraram o corpo. No IML, os exames mostraram que a mulher tinha sinais de espancamento, o rosto estava deformado, cheio de hematomas e uma costela quebrada. O ex-namorado da dentista é um suspeito. Isso porque, segundo a polícia, a vítima tinha uma medida protetiva contra ele, que há dois meses invadiu a casa dela e quebrou vários objetos. Ele foi ouvido, negou tudo e liberado em seguida. Da Atena, a Polícia Civil agora aguarda o resultado do exame toxicológico, para saber se existe a presença de gás carbônico. Mas, a princípio, as vias aéreas dela estão limpas. Isso significa que, provavelmente, ela já estava morta quando o fogo começou. Nas redes sociais, a dentista publicava vídeos alegres e momentos de brincadeira com o filho. Agora, são os amigos que postam nas redes a despedida.